Tinha Cachaça no Meio 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 É isso aí rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Pessoal, abaixo do vídeo tem um link, esse link é o link do nosso curso. Temos curso de arpejos, batidas, formações de acordes, escalas, entre outros, beleza? Qualquer dúvida vai lá no Instagram do Cicino do Cavaco, que ele tá aí pra dar todos os suportes que vocês precisarem. Foge abraço, até mais.